Eu sou altos, maldoense, eu sou altos de coração Com toda a garra represento nossa gente, nossa sina é ser sempre campeão Eu sou altos, maldoense, eu sou altos de coração Com toda a garra represento nossa gente, a nossa sina é ser sempre campeão Com muita raça e muito amor, nós jogamos com fé Nosso santo padroeiro é São José Maturo preto com orgulho, pois nós somos daqui Somos o time vencedor do Piauí Resga, tenda, avestina, alto, povo, alto, ó esse jacaré Guerreiro vencedor, honraremos nossa gente tão querida Altos, eu te amo, meu amor, eu digo assim Eu sou altos, eu sou altos, maldoense, eu sou altos de coração Com toda a garra represento nossa gente, a nossa sina é ser sempre campeão Eu sou altos, maldoense, eu sou altos de coração Com toda a garra represento nossa gente, nossa sina é ser sempre campeão Eu sou altos, eu sou altos, maldoense, eu sou altos de coração Com toda a garra represento nossa gente, a nossa sina é ser sempre campeão Com muita raça e muito amor, nós jogamos com fé Nosso santo padroeiro é São José Maturo preto com orgulho, pois nós somos daqui Somos um time vencedor do Piauí Resga, tenda, avestina, avestina, povo, alto, ó esse jacaré Guerreiro vencedor, honraremos nossa gente tão querida Altos, eu te amo, meu amor, eu digo assim Eu sou altos, maldoense, eu sou altos de coração Com toda a garra represento nossa gente, a nossa sina é ser sempre campeão Tchau, 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 tchau Obrigado.